Método infalível para mudar de carreira para TI em apenas 6 meses. Se você quer mudar de carreira, você provavelmente está sentindo desconfortável com algumas dessas 3 coisas. Primeiro, a tal da sobrecarga de trabalho. Poxa, quanto mais você faz, mais você trabalha, mais trabalho aparece. É ou não é? A segunda coisa é a falta de tempo. Tempo para viver, tempo para a família, tempo para os amigos, tempo para ser você mesmo. Se isso está te faltando, mais um ponto de atenção. E terceiro, salário baixo, reconhecimento baixo. Isso realmente machuca bastante. Então, se alguma dessas faz parte da sua realidade, eu não preciso de dar mais nenhum motivo para você se mexer e procurar uma nova profissão. Que não te exija tanto, tanto de demanda, tanto de estudo, que não sugue todas as horas da sua vida, do seu dia. E te garanta uma ótima remuneração. E nesse vídeo, eu vou te mostrar uma nova carreira. Que tem como salário inicial, 3 mil reais com apenas 6 meses de preparação. E seu emprego garantido. Uma boa profissão deve ser boa para os próximos anos. Sim, você precisa prosperar e pegar a onda dos novos empregos. Aqueles que vão realmente para frente, que vão durar muito. E não é ficar se martirizando com os antigos empregos, aqueles que estão com os dias contados. Eu vou mostrar para você, neste vídeo, a área de Cloud Computing. Tecnologia base do mundo pós-pandemia, com trabalho home office, tecnologia de ponta. Este é o emprego de um Clouder. E o que faz um Clouder? Essa é uma profissão de muito respeito na área de TI. É o Clouder. Ele é responsável por toda a tecnologia pulsante de dentro da empresa. Ele faz com que cada departamento consiga se comunicar internamente entre eles. Através, claro, de servidores, sistemas. E externamente também, com seus clientes. Através de website, loja virtual, aplicativos do celular. Então, tudo isso é a tecnologia. Utilizando a tecnologia de computação em nuvem. Isso não é futuro, não. Isso já é presente, tá? Então, se você acha que aguenta essa responsa. Se conectou com essa informação. Então, deixa eu te contar a melhor parte. Você precisa de apenas seis meses pra se tornar um Clouder. É isso mesmo que você ouviu. De três a seis meses, você consegue estudar, se preparar e ficar pronto pra assumir uma dessas vagas numa dessas grandes empresas. Grandes empresas multinacionais estão buscando desesperadamente por um profissional com esse gabarito. Com esse tipo de conhecimento. Então, tá esperando o quê? Seja você esse profissional. Torne-se aí um profissional desejado e de respeito. Então, curtiu? Se interessou por uma dessas profissões promissoras e super rentáveis aqui da atualidade? Então, já aproveita e se inscreve aqui agora no canal. Todo dia tem vídeo novo, tem conteúdo, tem informação pra te auxiliar nessa jornada. E agora, se você tá perguntando, poxa, mas quanto ganha um Clouder mesmo? Quanto que você falou? Quero saber de novo, quanto ganha esse profissional Clouder? Pois é. O salário inicial, eu já falei agora há pouco, são três mil reais. Essa é a média até. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos é difícil. Vou até te mostrar. Aí você tem um intermediário e um avançado. Poxa, mas aí você tá falando de mais salário? Mais, exatamente isso. E você pergunta, pô, mas como é que eu começo? Então, vamos lá. Eu vou te mostrar agora na minha tela, aqui no meu monitor. Eu vou entrar agora no site da Cato. Cato. Deixa eu digitar aqui, cato.com.br. Você pode fazer sua busca, pesquisa agora, hein? Aqui nesse campo de pesquisa, eu vou colocar Cloude. É Cloude que se pronuncia. E aqui na parte de baixo, faixa salarial. Eu vou colocar a partir de mil, né? Pra ele mostrar tudo. E também, eu vou desligar isso aqui, que é pra ele mostrar somente aquelas vagas que possuem o valor monetário, o din-din. Beleza? Então, olha só. Arquiteto Cloude, né? No Rio de Janeiro, de 10 a 15 mil. Poxa, você não falou que pagava 3? Agora vem falar que paga 15? Pois é. Esse é o avançado, tá? Tô falando a real. Ó, 520 vagas de emprego só nessa área de Cloude, hein? O que mais? Olha só. Analista de infraestrutura, AWS Azuri. Quanto que paga? De 6 a 7 mil. Esse é o intermediário. O que mais? Temos aqui, Cloude Ingenier na KPMG. São Paulo, de 10 a 15. Mas é um engenheiro. Especialista de Cloude, de 10 a 15. É o intermediário pro avançado. Arquiteto, avançado. Especialista Cloude, avançado. Tô descendo rápido aqui pra mostrar aqui, ó. Analista de infraestrutura, Cloude. Esse é o inicial. Esse é o cara que vai ganhar o salário de entrada, de 3 a 4 mil reais. Eu acho que já dá pra começar. Você ser pago, você começar ganhando essa grana, aprendendo rapidamente e crescendo mais rápido ainda. Somente com 6 meses de preparação. 6 meses de estudo, tá? Olha só outra aqui. Empresa confidencial, em São Paulo, de 3 a 4 mil. Analista de infraestrutura, Cloude. Aí vai subindo e vai andando, mas beleza. Vou deixar você fazer a sua pesquisa no seu tempo, no seu momento aí. Beleza? Então, gostou? Esse aí, realmente, é o cenário real. Essas vagas estão cada vez crescendo e crescendo mais. As empresas estão entendendo essa movimentação de mercado e se aculturando e pegando o maior número de profissionais. E os profissionais ficaram extintos. Por que os salários são tão altos? Porque não tem profissional. Pegou essa dica aí? Se prepara logo. Cai pra dentro dessa área que você vai se dar muito bem, que eu tenho certeza. Beleza? Então, já sabe, se inscreve no canal, deixa o like aqui se você gostou desse vídeo. E bora pro próximo vídeo.